Manda em conta a chuva que está por vir e a que já caiu, é alta chance de deslizamento e alargamento em vários pontos do Nordeste, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Já o Serviço Geológico do Brasil está de olho na cheia do rio Parnaíba, lá em Luzilândia, no Piauí. Ele pode alcançar a falta de inundação nas próximas 24 horas. Bem mais estreta que a chuva prevista no Nordeste é a que deve atingir parte do Rio Grande do Sul. O reflexo de uma frente fria aí que foi para o oceano. Mas as capitais da região sul continuam com tempo firme, com uma quente Porto Alegre com 33 graus. O sol também em Santa Catarina, Paraná e grande parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Curitiba e Goiânia devem ter unhas frescas e tardes quentes, mesmo a situação aqui de São Paulo, Floripa e Campo Grande. Renato, até amanhã, Lachô.